Bate-papo. Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Nesse bate-papo a gente vai conversar com o Regis Massarotto, ele que é diretor de cultura da Secretaria da Cultura de Sorocaba e veio trazer pra gente ótimas notícias, né? Nós tivemos na última semana o projeto eh de lei de incentivo à cultura contemplando vinte e um projetos, né? A lei de incentivo à cultura beneficiando vinte e um projetos culturais que vão dar um retorno social muito grande, vão resgatar histórias belíssimas e pra falar desse e outros assuntos o Regis tá aqui comigo no estúdio. Regis, boa noite, seja bem-vindo a essa bagunça, desculpa qualquer coisa e vamos falar de cultura, né cara? Boa noite. Boa noite, bom, primeiro muito obrigado pela pelo espaço de vir trazer boas notícias aqui pros ouvintes, boa noite a todos os ouvintes também, é sempre uma grande satisfação, uma alegria vir pra esse programa aqui, que além da gente trazer boas notícias, a gente se diverte muito também, né? Com toda certeza, o Regis que já aprendeu, Luizinho, no primeiro programa, aqui no rádio, ele passou a ter perfume e tal, hoje o cara já veio de bermudão, o Luizinho tava confundindo com o guardador de carro ali, né Luizinho? Eu anunciei a secretária e aí vem um cara de barba, né? Falei, a secretária mudou, né? Brincadeira. Um abraço pra Jaqueline Gomes, Jaque, um beijo pra você, ela que é uma super ativista cultural, desde sempre, tá fazendo um trabalho fantástico lá na Secretaria da Cultura do Sorocaba. Falar de Link, vinte e um projetos, o investimento da lei é muito alto, né? Um, ainda mais assim, em em projetos culturais que são audaciosos, conta um pouquinho, um feedback dessa edição dois mil e quinze da Link, Regis. Olha, eu acho que a Link nunca teve uma transparência e um um retorno tão rico pros produtores culturais do nosso município. Primeiro que foi a primeira vez que nós tivemos e e até onde eu pesquisei, eh o nosso primeiro edital que você dá oportunidade de recurso, então a pessoa, ela recebe avaliação qualitativa, ela entra com recurso podendo mudar a nota e somente depois desse processo que os projetos são contemplados. Então, eh eh a primeira vez que você tem essa transparência, essa liberdade, então faz com que o processo eh realmente seja pedagógico, seja didático, faz com que o produtor possa ganhar, né? Experiência. Experiência, o entendeu onde mesmo quem não foi contemplado, com certeza já na próxima tentativa já tá muito mais preparado, calejado, porque além da Link existem outras leis de incentivo à cultura, né? Sim, existem inúmeras leis de incentivo à cultura. É, lendo eu li todas as avaliações, li todos os recursos, depois li as as réplicas dos recursos, eh e e muito bacana porque a gente escuta muito elogio de proponentes falando sobre esse processo pedagógico, falando olha, eu gostei da avaliação ou não gostei da avaliação, mas gostei da oportunidade de falar algumas pessoas que falaram assim olha, ano passado eu aceitei as críticas que vieram ao meu projeto e nesse ano ele realmente voltou muito forte, né? Você vê que teve realmente uma melhora, um ganho, porque uma das coisas que a gente precisa colocar é o seguinte, quando a gente tá avaliando uma lei de incentivo à cultura, você tá analisando o projeto que aquele grupo escreve, não é? Você não tá questionando a qualidade daquele grupo, mas sim como aquele grupo consegue articular e escrever um projeto, porque é isso que vai ser avaliado pelos peritos, né? Então nós tivemos dois peritos com com grande qualificação, um retorno muito bem construído por eles em cada ponto. E são projetos na área do audiovisual, da arte cênicas, né? De fotografia, tem muita coisa legal, cê podia, não quero nem ser injusto, mas assim, destacar um deles que chamou a atenção. Olha, eu vou vou escolher um aqui aleatório, pegando aqui, ó, primeiros projetos, a gente tem o primeiro projeto contemplado é a noite do beijo, né? Ontem e hoje é é de cinema e vídeo. Fala sobre a a lendária noite do beijo em Sorocaba, qual que é a data aí? Confirma pra mim qual que foi a data da noite do beijo, cê tem aí? Ele não coloca aqui ainda porque ele vai fazer o documentário, mas é de anos atrás aí, né? Sim, muito legal, muito bacana. É muito bacana. A Praça Coronel Fernando Prestes ficou florida. Luizinho, cê tava onde na noite do beijo? A noite do beijo? Eu era uma criança, um jovem ainda, né? Mas cê tava lá na briga, tentando a cabeçada ou não tava? Não, eu não tava, mas eu eu me lembro disso, eu morava ali perto da Vila Angélica, tá perto de onde eu moro hoje. E o assunto era só esse, ninguém podia beijar, né? E todo mundo querendo beijar, todo mundo pra praça, vamos beijar. A molecada louca, vai dar um sus pitoco. Nossa, cê tava todo mundo pra dar uma lambida, né? Louco pra dar uma. Bom, muito legal, tem outro projeto aí? Vamos falar de outro projeto, gostei. Olha, tem o trio curupeira sendo contemplado, a gente tem aqui um um projeto que ele é muito bacana, é o relato lírico do negro brasileiro, então é um resgate na verdade da cultura afrodescendente aqui no Brasil, essa influência, né? Da cultura negra aqui no nosso país, aqui tem o Morunes em Sorocaba, o movimento das mulheres negras, tem o Quilombinho, tem uma comunidade muito forte mesmo, na Vila Leão, que é um trabalho de escola de samba, vale muito a pena. Tem uma comunidade muito atuante aqui, né? Com esse movimento de resgate muito forte, eu assisti outros projetos que foram contemplados, valorizando também essas questões e e realmente a entrega dos dos artistas, a entrega dos produtores pra esse tema realmente é de é de comoção, de grande comoção. E assim, é o retorno social que a Link oferece, é que cada um desses projetos, depois de alguma forma, ele tem que ficar em exposição pra comunidade, né? Exatamente, então é assim, olha, a gente coloca como obrigação. É obrigatório, todo projeto, ele precisa ter um lançamento, esse lançamento, ele tem que ser gratuito. Quando é uma confecção de algum material, DVD, CD, livro, periódico, enfim, precisa, trinta por cento desse material, ele é distribuído. Para a Secretaria da Cultura, que distribui para bibliotecas comunitárias, escolas, dá acesso total ao público. Quando é um espetáculo, então o primeiro espetáculo precisa ser gratuito e aí você abre pra que o público possa comparecer. E o que é muito bacana, na verdade, que a gente colocou um item de avaliação que para além desses itens obrigatórios, o proponente, a pessoa que escreve o projeto, ela precisava colocar eh alguns, alguma informação que o público pudesse contemplar além da obrigação. Então, qual o retorno que o seu projeto dá pra sociedade? Além disso. Além disso, então. E aí as ideias são maravilhosas. As ideias são maravilhosas. Que delícia. Vamos lá, continuando esse papo de cultura aqui com o Regis Massaroto, ele que é diretor de cultura da Secretaria da Prefeitura de Sorocaba, falamos de link eh pra quem não participou, ano que vem de novo eh logo no início do ano de março pra abril já começa, já começa a surgir o o período de inscrição pra ficar atento, normalmente no começo do ano, primeiro semestre, é o momento de começar com tudo isso, fiquem atentos. Quero falar sobre comida japonesa, sei que a galera que tá eh rodando aí, ouvindo na noite, adora comida japonesa, Kassatomaru, Kassatomaru, né? Como eles chamam, vai ali no Campolim, vai ferver de novo, chegou a festa esse final de semana, a Secretaria da Cultura tá ajudando com as tendas, fala um pouquinho sobre essa infraestrutura, Regis. Bom, a gente teve uma reunião já com o pessoal da da UCEENS, né? Que organiza todo todo esse evento já, logo no comecinho do ano, pra que pudesse ser tramitado tudo dentro da Prefeitura da melhor forma possível, eh a Prefeitura esse ano tá investindo em toda a estrutura que eles necessitam pra que o evento possa acontecer, né? Então, as tendas ou a estrutura de palco, de banheiro químico, mais o suporte das organizações, guarda municipal, urbis, trânsito e transporte, a Prefeitura, como eles não conseguiram arrecadar através de de emenda estadual ou federal, então a Prefeitura entende a importância desse evento no município, já é uma tradição. Porque vale muito a pena, vem, vem as comunidades japonesas de várias cidades da região, desculpa a gafe aqui, mas tocando aqueles tambores, que são muito legais. Taipô, né? A apresentação taipô. Isso, tem eh o pessoal fazendo origami, eh tem todo o lado cultural e claro, pros gordinhos como eu. Show de temaki igual pipoca, sabe? Vai puxando temaki pra dentro. Eu vou continuar com o Regis aqui comigo, vamos tocar um som, esse é o Na Noite Ipanema. Se quiser mandar perguntas sobre a cultura do Sorocaba, manda pelo WhatsApp nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um. Vamos nessa. Ipanema. Estamos de volta dez horas e trinta e nove minutos, manda um abraço pessoal do WhatsApp, o Alex Michirica falando que o programa tá muito bacana. Quem mais tá aqui? A zero dois, zero três, noventa e um. Manda um abraço pro Luiz e pra todo mundo lá do La Grupa, os caras sempre na audiência. O nosso bate-papo é sobre cultura, a gente tá conversando com o Regis, diretor de cultura da pasta, aqui na prefeitura de Sorocaba. Regis, existe um evento eh que tá sendo idealizado pelos coletivos, né? Chamado Febre, que é um da do Arrasgada Coletiva, vai acontecer também nesse final de semana, fala um pouquinho sobre essa atividade que é voltada a todo tipo de público eh seja ele underground ou não, né? Sim, é bom, é um festival na verdade idealizado o o o líder desse projeto é o Peu, que é integrante do do Arrasgada Coletivo, ele eh tá se baseando em um evento que acontece em Aspen, na verdade, que realmente foi revolucionário pra aquela região lá nos Estados Unidos, ele tá trazendo pra cá a ideia é contemplar o o maior número de de eixos musicais e pra isso ele tá trazendo conferencistas, então são eh seis mesas de discussão com três pessoas debatendo nesses três dias lá acontecendo lá no Sesc, então tá tendo apoio do Sesc, tá tendo apoio do Prefeitura Municipal de Sorocaba. Eh são artistas de Sorocaba. São na verdade não só de Sorocaba. A ideia é que esse festival realmente ele consiga movimentar a cidade como um todo. Então eh vem artistas da região de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Iuca vem pra cá pra fazer um um uma apresentação musical. Eh então assim tá muito rico, são nove espaços, muitos deles são são gratuitos que é onde a Prefeitura acaba apoiando, né? Os espaços públicos, os espaços gratuitos, tem o site que se você entrar lá, febre, procurar o site, página de Facebook, você encontra toda a programação, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, muito rica, mostrando que na verdade quando você tem força de vontade a a o movimento cultural e a produção cultural podem ser ganhar uma visibilidade muito bacana. As entidades de classe, as entidades civis organizadas, se quiserem propor algum tema pra alguma festa, alguma festividade, num espaço, num dia a combinar, é possível isso, Regis? Olha, o que o que a Prefeitura na verdade ela ela entende como apoio ao projeto. Primeiro, cedendo o espaço ou não cedendo o espaço, cedendo os serviços, não cedendo o serviço. A Secretaria da Cultura, ela tá totalmente aberta a receber qualquer tipo de projeto. De cunho cultural, óbvio, né? Claro. Então, a pessoa foi lá, ela precisa só entender um pouquinho o seu projeto, então precisa escrever, chega lá com um projeto, né? Porque às vezes a pessoa tá com a ideia do projeto, mas a gente precisa de informações mais detalhadas. Quando vai acontecer, de que forma vai acontecer, por que que tem que acontecer, o que que você espera. Qual a expectativa de público? Expectativa de público, vai ter cobrança ou não vai ter cobrança, já tem outros parceiros. São situações que se a pessoa também não sabe, de repente escrever isso, vai pra lá que a gente também acaba instruindo, pra gente saber de muitas pessoas qualificadas que elas acabam levando essa proposta pra nós lá. A gente analisa e vê a da melhor forma possível pra poder atender, pra poder incentivar que esses projetos aconteçam, principalmente visando o público sorocabano, pra que eles possam ser contemplados, né? Com projetos bacanas que... Muito bom, gostei, gostei mesmo. Essa democracia, isso é muito legal, né? A pessoa tem a chance de apresentar, se vai viabilizar, se a própria pessoa vai tirar esse projeto do papel pra acontecer, que não é fácil um evento de três dias, por exemplo, como esse do evento japonês, do Kasato Maru, nesse final de semana, tenho certeza que vocês já tem ele todo planejado e pra ser executado numa noite, né? Que vocês passam a noite... Montando tudo, é operação de guerra e pra profissionais, né? Não, não cabe muito amadorismo não. Bom, eh, aniversário de Sorocaba tá chegando, já quinze de agosto, o que que cês tão preparando pra essa data tão especial, né? Mais uma primavera da nossa querida Sorocaba. Sim, trezentos e sessenta e um anos, eh, bom, a festividade começa no dia cinco, né? Lá no Pelourinho, que é o ato simbólico que nós temos, eh, lá no final do Tavuvô, onde a faz, né? O teve o início da cidade lá, eh, a celebração, ela vai pra todos os finais de semana. Então, nós temos, eh, exemplo, Sorocaba Saudável, que foi um sucesso ano passado, nós fizemos no Parque Campolim, esse ano nós faremos no Parque Campolim e no Parque Vitória Régia. Então, são todas as pessoas que trabalham pro bem-estar do público com aula de yoga, tá? E chichuã, relaxamento, reflexologia, enfim, eh, nós temos palcos voltados na Vila Formosa, eh, com atrações de teatro, de circo, vindas de, de, de São Paulo, de Sorocaba, tempo de brincar, fazendo suas apresentações, eh, músicos brasileiros, tudo isso num único dia, bombando. Na verdade, Tiagão, a gente tá fazendo isso no mês inteiro. Que legal. A gente espalha pra que o mês de agosto seja um mês festivo, pra que todo o o a população sorocabana possa curtir, aproveitar a programação, mais do que escolher uma opção em um dia, ela possa, de repente, curtir um pouco de tudo. E a gente encerra a programação, eh, no último final de semana, né? No dia vinte e nove, dia trinta de agosto, no Parque do Passo, lá do lado do Teatro Municipal, nós teremos a Companhia de Dança do Estado de São Paulo, fazendo uma apresentação fantástica, eh, no sábado à noite, nós teremos no domingo de manhã, a Jazz Sinfônica. Já no dia dezesseis, né? Já no, no, é no último final de semana, é esse? No último final de semana. Entendi. E nós teremos ainda no último, eh, no período da tarde, desse domingo, depois da Jazz Sinfônica, nós teremos uma grande atração, que ainda é surpresa, daqui a pouco a gente volta pra cá, daqui a alguns dias volta pra cá pra trazer essa, essa surpresa. Aliás, eu lembro muito, com muito carinho, eh, se eu não me engano, foi no ano passado, que a Jack me convidou pra abrir, eh, um evento lá, que foi no Passo, foi um evento muito legal e, e foi uma experiência sensacional, assim, falar pra um público ali de doze mil pessoas, então foi, foi muito bacana mesmo, tenho certeza que esse, esse evento que você tá anunciando, pro último final de semana de agosto, né? Com a Orquestra Sinfônica e essa surpresa, a gente vai voltar a falar dele quando tiver mais perto com toda a surpresa. Com certeza, ó, lembrando que ainda pra esse evento, a gente tá trazendo uma parceria com o Foodtruck, então nós teremos ali, eh, todo o pessoal do Foodtruck montado no estacionamento ali do Passo, ou seja, vai ser um evento pra família toda, passar o dia inteiro lá, a noite toda, pra poder curtir, atrações locais também, compartilhando o palco com atrações, eh, nacionais. Isso é legal, muito bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Muito bom, Regis, quem quiser saber mais, vocês disponibilizam toda uma agenda lá no Sorocaba SP ponto gov ponto BR, né? Exatamente, tem agenda cultural que fica normalmente num banner, eh, no, no final da página inicial, lá tem toda a programação do mês, não só do aniversário da cidade, mas como toda a programação cultural que a Secretaria vem desenvolvendo. Então, olha, tem pra todos os gostos, desde quem gosta de contemplar uma atividade, quem gosta de participar ativamente de uma atividade pra todas as idades, fica mais do que o convite aberto aí pra população poder comemorar os seus trezentos e sessenta e um anos. Muito legal, esse foi o Regis Massaroto, diretor de cultura, um abraço, meu irmão, muito obrigado pelo papo, viu? Tiagão, muito obrigado pela oportunidade, sempre que precisar de uma pauta positiva aí, é só nos chamar, que a gente vem com muito prazer. Tão precisando, viu? De uma com sete ponto sete, pauta positiva, o que a gente mais precisa. Vamos lá, faltando treze minutos pras onze horas, depois desse bate-papo super agradável sobre cultura na nossa cidade, a gente vai tocar um som do Raimundos, Raimundos que vai tá em Sorocaba no dia quinze de agosto dentro do Brew Fan Fest, o maior festival de cervejaria artesanal da região, vai ter Ira na sexta, Raimundos no sábado, no Domingão tem Velhas Virgens, promoção da Ipanema, é assim que se faz.